Aê galera, olha o trouxão aqui, ó. Fábio também, ó. Ô louco irmão, peneirão, morro. Sete porco irmão. Não, mas tem um só. Mas tinha sete porco. Eu morro, nem sei quantos tinham. Atrapalhou tudo a caçado, o Fabinho teve um... Você acerte ou só? É, dois pra eu cercar aí embaixo aí, ó. Eu sei que passou vazado. Você teve que sair da caçada por quê? Pra guinchar o homem aí, rapaz? Você tá doido? Gritando. Quem que tá guinchando? Ô, Marcão. Olha aqui, esse que eu tava com o Marcão. Olha aí, galera, o porquinho, ó. E esse caio tá com o meio das onças. Aqui, ó. O meio das onças aqui, ó. Você ia tomar um... Não vai vir não, pô. Eu tava nessa, o cachorro. Ele falou assim, ó, a onça, pelo amor de Deus, vai me comer. Eu vi só o cachorro, ó. Deixa eu embarcar eles aí. A hora que eu vi aquele trupé, eu dei um grito assim, ó. Sobe no pau, porquinho. Senão você... Pô, mas morreu pouco, morro porco, rapaz. Esse bote de jeito, foi não? Então, ó, eu me lasquei, ó, por causa da lata, não deu sinal das coleiras aqui. Meus cachorros saiu tudo sem sinal. Ah, depois atualizou, né? Não, depois atualizou, mas depois que tava na cana lá já. Aqui no mato mesmo. Tem um tiro também no leitão lá, não acertou não, mas tá longe. Aquela hora, eu então, eu tava perdido, tava perdido. Você escutou eu indo, né, que você estava no carreador de cima. Se você era mais rápido, tinha pego. Você vinha por cima, ó. Não, mas eu fui no carreador de baixo, o leitão pulou na minha frente, eu quase atropelei ele. Ali, hein? Agora? Não, a hora que eles atiraram na porca. Acabar. Entendeu? Então eu vim atrás dele, rapaz. Uma rotinha assim, ó. Só que eu não tava escutando. Os 20 quilos. Os 20 quilos. A gente crescia mesmo, então, hein? Rapaz, agora foi de jeito nenhum. Eu só fiquei contando os percos passando na frente. O rapaz, o aí deu dois tiros. Ah, você viu? Eu vim, mas daqui ali assim, ó. Aí o pastor fez assim, ó. Pou, pou. Ele fez assim, ó. Os percos saem em cima dele. Que saldei. Parabéns, moleque. Esse dado é um cartucho, cara. Sabe que eu gasto um cartucho e me dá dois cartuchos. Viu o tiro que ele deu? Parecia que era dois canas. Pou, pou. Você não carrega? Não, mas eu acho que ele atirou e mais um. Não. Ele deu dois tiros. Você deu dois tiros? Foi não, rapaz. Um do lado e a correu foi do outro. Parecia que era dois canas. Aí levantou. Foi pra sair no meio de nós dois, Fabinho. Negou nós. Ê, moleque. É assim que você atira. Foi pra sair no meio de nós dois e negou. Ela saiu nele. Os barrotes, ela parou. Os barrotes parou atrás. Eu não quis andar pra não fazer barulho. Se eu tivesse andado, dá pra ter matado mais um. É mesmo? Ele atirava na porta. Hoje eu tô afiado. Irmãozinho, peneirão da turma, eu sei hoje, hein, irmão. Só eu? O que eu tô sabendo é só. Quem que atirou mais? Só? Então eu não vou contar nada. Não, conta aí, ué. Conta aí. Vou deixar com eles cantar. Marcão, eu passei uns dias ruim aqui. Olha o teu peneirão aqui, ó. Olha o teu peneirão aqui, ó. Por que não? Olha o teu peneirão aí, ó. Você matou? Peneirão, tirou não. É quando você dá um tiro desplicente, que o porco tá passando longe. É peneirão. Atirou, peneirão. Atirou, errou, peneirão. Saiu, tira, peneirão. Passa essa moto aqui pra eu embarcar a coisa ali. É quando eu escutei a voz dele, ó. Vai me escutei. Saiu, tira, é peneirão. Fica bravo. Se saiu, é peneirão. É peneirão. Alessandro, peneirão, acabou. Essa aqui é de porco? Mas você daí, a carteira falou, a costelinha tá naquele jeito. Eu vi outro, o meu estalhante aí. Ô, coca. Olha aí, ó. Tu viu? Então experimenta aí, macho. Vou pegar primeiro um pedaço meu, porque eu sei que não vai sobrar a minha mãe pra mim. Pena a equipe aqui, diz que cê macho. Ô, 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 patrão. Peneiro, não sei o quê. Ó, patrão. Pô, quem quer foto, tá o jeito. Pô, tá o jeito. Pora, não quer não, obrigado. Pode comer aí, que eu sou sério. Quero o líquido pra minha parte em água. Vá, 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 vá. Cadê a porca? Reidratar. Deve tá passado um furacão ali. Tá em jogo, né? Menino. Então, tá em jogo. Pensa no negócio bom. Delícia. Pega um pedacinho de gordura pra tu ver, macho. Você comeu isso na janta, onde, Fabinho? Deixa pros outros. Obrigado, irmão. Então eu tomo muita água. Tu já? Vamos para dar três, né? Você toma o mesmo. Tá bom mesmo? É bom, não é, o trem? Nossa, você caprichou, hein? Pega lá, dá a ponta lá pra tu ver, menino. O que que é, Fábio? Não é gordura? Ele postou isso aqui ontem, essa costela aqui, cara. Essa aqui, Fábio? É. Cadê os garfos? Os caras roubam todos os garfos? Eu vou tocar não, cara. Não vou tocar não, cara. Isso aí é de boi, né? É só a bimbo. Olha que gordura, gente. Que de boi, que de boi, que raro caçador que você é, irmão? Mas tá no lumino escondido, eu não tô enxergando. Experimenta isso aí. Aprenda aí. Corta assim, agora. Corta aí, quem tem... Os caras não pegou as faquinhas, velho? Cadê a faquinha que tava aí? Quem é o viado que tá comendo com faca? Tá bom, não é? Faca. Vai picando, vai. Pô, você não vai experimentar, ô, borrão? Eu tô com aça de vômito, velho. Não desce, Fábio. Então não vai vomitar aqui perto de nós, não. Aí, pior. Então não vai estragar, não, pelo amor de Deus. Pelo Deus, é bom, é? Eu vou pôr pra nós, olha que banquete. Ó aí, galera, ó. Ó. Ó, ó que três ajeitado. Ó, é a pena que não sobrou tanto, né? Nós precisamos comer ou jantar ontem, né? Senão não tinha energia pra vim caçar hoje. Eu não faço questão de arrapojo, não, desse jeito. Pô, mas pica pedacinho pequenininho, hein, meu irmão? Pica, agora tá ganhando. Viu? Vai ter uma tirinha assim, ó. Bota um pedaço aqui, aí tu pica aqui. Sério, meu irmão, isso? Fica mais fácil. Bem pequenininho, tá? Segura aí. Aí tem que desmarcar, né? Tá bom, Gatão? E você? Carreira, já tá acampalhão. Só que nem me lembro, não. Aí, filho, ele tá te correndo dentro de mano. Não briga na barriga. Esse filho, sabe? Esse filho aí é de porgrão? É. Vai sair, ó. Dessa porquinha aqui, ó. E eu já tô com o bolo. Aí eu tentando sair. Cara do bicho. Cozinha ela no papel alumínio no forno. Cozinha. Agora que ela tá cozida, aí você tira pra dourar. Só isso? Só isso. Tem que acertar no tempero também, né? Tempero, gente, é sal. Tempero de carne é sal. Pronto. Agora eu vi uma caçadinha, só brincadeira. Cheguei com todo mundo cara feio de um pulso. Vou comer safari aqui também. Quem fez, tá bravo com a gordura aqui. Faz tempo que eu tô babando. Eu vou começar a farravo aqui também. Eu acho que eu vou tirar pra mim também, senão eu tô vendo não vai sobrar pra eu não. Não, mano, você já comeu ontem, Fato. Tá bom. Oxê. Ô, Fato, você comeu ontem? Rapaz do céu. Você quer que eu pôr com essa noite inteira, não vai deixar por lá? Vai te lascar, menino. Olha o rapazinho. Não é não? Mais uma. Além de eu trazer, os caras ficam bravos aí, mano. Mais uma. Agora a próxima caçada eu vou trazer um talheres. Olha o Fato. O Fato é cada dia, ela tá aumentando. Vou aumentar, vou trazer talheres. Ô, vou pegar safari, essa colher aqui. Daqui a pouco tem um docinho. Faz, ó. Docinho? Hum. Não, não. Se não tiver... Mas só tem banana também nesse estoque da... Cara, mas você quer que eu trago mais? Menino, mas... Da próxima vez, gente, da próxima vez que for vir uma galera grande assim, eu vou assar um pedaço grande especial pra trazer. Quinta-feira, cumpadre. Miserenta no mato é o que mais come, mano. Gostoso, hein? Sazão puro. Ô, cadê o marcão? Não é? Ô, vocês fiquem desonindo o marcão, hein? Temperado com sal grosso. Pegar um remédio. Se você ver, eu ouvi. Pimenta do reino. E colorau, comim. No meio do rego, assim, ó. Caralho, cara. Você vê o Fabinho narrando isso daí? Aproveitado a minha fraqueza. Ô. Ô, o bicho tá querendo comer e sem poder. Vai que eu quero coca. Aí, João Luiz. Olha teu copo aqui, ó. Ô, 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 João Luiz. O caboclo, ó. Tá passando mal e não consegue nem comer. Ó, nós no banquete aqui, ó. E ele olhando aqui. Não vou ler o rosto aqui, ó. Aí, pessoal. Deus é muito bom, né? Ó. Uma porcôna morta. Outro porcão morto ali. Mais um. Galera. Olha lá. Outro que nós tá degustando. Ó, o delícia. Galera, gente fina aqui. Meu Deus. Galera, gente fina demais, ó. E olha o banquete aqui, ó. Tem diversão melhor que essa? Pode até ter, pessoal. Pode até ter uma diversão melhor do que essa. Né? Mas olha que coisa bonita aqui. Saudável, ó. Todo mundo, pessoas de bem aqui, ó. Além de estar se divertindo, ainda a gente contribui com a natureza, que é exterminando o javali aí, que destrói nossa fauna aí. E as plantações aí. Ó. Aproveitar aqui. Cadê o Marcão Frouxão? O que que os caras pediram pro seu, antes que você falou que ia fazer? Ah, os caras pediram um salve aí. Mandar um abraço aí. Um abraço, Carlão. Estamos aqui meio frouxo aqui, rapaz. Mas tá show de bola, hein. Pô, a turma tá aqui, rapaziada se divertindo aqui. Já sofrendo nesse mato aí, ó. Mas é bacana demais. Feio porra nenhum. Viu? Mandar um abraço. Os caras tão... Os caras tão zoando. Ó, vamos mandar um abraço lá pra turma lá, a equipe Calibre 12 lá, que o João Luiz pediu um abraço pra turma lá. Que tá seguindo a turma na página do Contral 2 de Javali. E pra todos do grupo aí, porque é muita gente, pra ficar falando o nome que agora, não lembra. E mandar um abraço lá pros amigos da caça também. Isso. Berel não veio hoje aí, amanhã não deixou ele vir. Berel. Aqui não, pica-pope. Sem torto-bico. Como que é? Lavou louça, amanhã não deixou ele vir. Aqui não tem gracinha não. Sem gracinha, velho. E é isso aí, galera. Um salve aí pra galera aí que sempre tá interagindo no grupo aí, comentando aí os vídeos aí, ó. Um salve aí pra todo mundo aí, que a gente não lembra o nome de todo mundo. Eu não trouxe a colinha, então... Sintam-se abraçados aí e cumprimentados pela equipe aqui, ó. Valeu? Olá, Guilherme. Um salve aí, meu amigo. E aí, vai acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal também, hein? Ele é inscrito? Ele é inscrito? Ele é inscrito? É isso aí, um salve aí. Um salve aí pro arreio de ouro e busca pé. Vai ter porquinho em fevereiro pra nós comer, hein? Olha aí, ó. É isso aí, galera. Pra você cantar a mãozinha pra nós, hein? A galera aí, lá, borrão. E é isso aí, ó lá, ó. Tem um doce, tem um bolo de abacaxi aí, velho? Quando eu vou ali, você já tem um abacaxi aí. O Natan já comeu tudo. Que miséria. O meu mesmo, meu? Correndo porco ali, o Natan comendo bolo no carro. Você não acredita. Eu correndo igual um louco. Quando eu olho o safado ali, ó. Com a marmisa de bolo. Ó. Comeu tudo. Aí eu passei, ó. Mentira, você fez assim, ó. Eu fiz assim, ó. Peguei e morreu. Você tá que morreu. Ele fez assim, né? Enfiou a mão e puxou que nem concha pra carregar dele. Rapaz, você é louco, viado. Você não deixou nem um pedacinho pra mim. Enfim, eu não deixei. Os caras põem só de novo, mano. Só tem um pedaço mesmo. Põe debaixo da brusa aí. Põe a brusa em cima. Direita ou esquerda? Olha, pomeu tudo. Não gosta aqui, não. É água. É água mesmo. Essas miséria... Ah, você merece. Ó. Mas lá na frente ela... Ela faz assim, a vinheta. Não, mas o pedaço não fica. Passou o pedaço, ele joga tanto pra direita. Aquele dali é o culpão do lugar da chitara hoje. Tem uma pedreira. É, querendo esse daqui. Fala, que é o culpão do lugar da chitara hoje. Tem uma pedreira. Ah, esse daqui. Tem uma pedreira. Esse daqui é o culpão do lugar da chitara hoje. Você tá indo pra piscitil? Tem uma pedreira. Tem uma pedra de chitara hoje. Tem uma pedra de chitara hoje. Ficou chique ou não ficou o trem? Rapaz, eu morei lá. Bom demais. Parada de chitara. Me deram um pedaço de toicinha, né, mãe? Já tá valendo. Tô louco, toicinha. Mentira? Não pegou lá. Você falou de mentiroso ainda? Não é toicinha não. E é o quê? É gordurinha com carne. Carne não. Ah. Caminhão. Tá gostoso, né? Despeitei um negócio assim e soltou um toizinho. Não, pra comer agora. Vem chutar lá. Não, não. Não, não. Vai comer, vai comer. Come aí, caralho. Vai comer, pô. Come, caralho. Tem lá no freezer, lá em casa. Eu também tenho, mas ele tá cru. É o caralho que foi criado no chiqueiro, mas o javali é top demais. Gostoso demais, mano. Não é fata de cachorro. Não, morto. Esse desgraçado corre demais, cê é doido. Morto é um C. Poxão. Mano, corre. Eu tô lá na ponte, sem que a desgrama ia sair na ponte. Se eu fosse o seu, eu saia do grupo. Se eu fosse o seu. Pelo menos eu não peneirei, se eu tivesse peneirado isso aí, meu. Rogério, agora cê tá sossegado, hein? Cê tá sossegado agora, hein? Mas aí os caras que estão sem... O feitiço voltou contra o feiticeiro. Vai, eu fico na... O duro é o cara andar 200 e poucos cair, meu pai. Pra passar vergonha. Eu uma vontade da porra de secar aqui. Os caras foram... O mozinho... Você tá com vontade, quem pediu, moço? O Alessandro falou pra mim assim, não. Ele tá embaixo ainda, ele vai sair aqui, o Beirano mata aí. Se você quiser tentar fazer uma... Aí eu quis dar uma de gostosão pra dar... Afundei, mano. Falei, como é que ele passa? Vai passando no carreador, você acha os 50 metros, enfia as caras, mano. Vão doido. Vem ver uns capotes, tem uns brejos aí dentro. Puta que pariu. Você fez isso, parceiro? E eu tremei. Falei pra ele, entra aí, entra aí. Aí o bicho mexeu no bicho. Você vai matar ele aqui, ó. Aí eles... É, e o bobão foi. Eles irregaçando. Regaçando. Regaçando. Babando, babando. E agora, mano. Aí veio um barulho dentro do mato, tá uma porra de macaco, véi. E eu vou pro caralho, pra agora que eu faço... O macaco no chão? Não, eu tava na árvore, acima e embaixo. Eu tava mais pra baixo, assim. Dá a impressão que eu tava no chão, pô. Ele tava arrancando minhoca pra pescar, pô, o macaco. Essa velha era joelha de baixo das árvores. Você tá correndo, pô. Aí você tá vendo miragem. Pô, pulou na água, pulou na água. Mas pulou na água e saiu pra esse, hein? Chico demais, não? Eita, louco. Não tem dinheiro do mundo que pague, não. Saiu pra esse, hein? O vambé não dorme de noite, cara. Ele não pulou pra ele? É doido, filho. Não, ele vai casar, ele não dorme. Meu, Rogério. Rapaz. Eu também dormi, não. Eita, louco. A minha sorte, também, quando eu cheguei lá no Vanu, lá, foi ele que me... É, o vambé deu, sei lá, mais espetáculo, segunda-feira. Aí quando eu tava doido, eu tô 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 doido. Pô, vai não, caceta. Tá, pétala. Não tem perigo aí pra quem tá funcionando aqui, pô. Seu não é, o Cezan, pega a moto, você não matava. O outro tocou pra ele. É, tudo pro projeto. É, tudo pro projeto. É, tudo pro equipe, irmão. Viu? Ah, mas tem que fazer parte, né? Tá no dente. A importância é de ver. Agora, o Durel, você ficaria atrás com oito tiros na mão, viu, cara? Tu foi, passa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não dá raiva, hein? Só o prato. Ah, mas... Peguei primeiro o que você aí no aqui. Fala aqui, os porquinhos passam assim, ó. Como é que passou? Como é que é? Peguei o pokotó. É mãozinha. Fala aqui, ó. É porco ou cunho, cara? Fala aí. Ele desmontou a espinganha do cara e o cara... E só o porco passava Aí ele passeava assim com os porcos Esbarrados Daqui no pneu do carro traseiro Dei passo Daqui no bug você vê o que? Dentro do mato? Daqui no bug? Daqui no bug? Escuta! Escuta essa daqui Dentro desse mato fechado Daqui no bug ele percebeu E o porco Vamos lá Vamos lá Falei de pideirão Mentiroso Saiu uma tira ai perto Se tu pagar eu não quero receber pra acreditar nessa mentira Você quer comer banana? Aquele capim lá